Beleza. Mas, por enquanto, vamos desligar o microfone de todo mundo. E a gente vai deixar a senhora bem à vontade para poder passar para a gente com esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e fiquem com a gente. Então, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agradeço muito ao convite de vocês e espero poder contribuir com o evento de vocês, tá bom? Então, assim, nós combinamos. Eu fui convidada para falar de ressonância de mamas, a importância da ressonância de mamas e como que a ressonância de mamas pode auxiliar no diagnóstico das lesões mamárias. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela e aí vocês vão começar a ver o meu material de aula, ok? Eu te aviso a hora que aparecer, tá pronto. Ótimo. A gente já está enxergando bem. Então, beleza. Então, eu vou continuar, tá? Então, eu vou falar sobre a ressonância magnética no diagnóstico diferencial de lesões malignas e benignas da mama. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Imar Lopes. Eu sou técnica e tecnóloga em radiologia. Então, eu vou falar rapidinho de mim, só para vocês conhecerem, né? Sou especialista, eu falo honoris causa porque eu fui eu que comecei os primeiros cursos de especialização em pós-graduação lá na década de 90. Então, eu gosto de reforçar muito isso. Eu sou especialista sem ter certificado de especialista porque eu já comecei eu dando aula nos cursos. Os primeiros cursos, eu comecei dando aula. Então, sou especialista honoris causa de mama, ressonância, mas também de dentometria óssea, ultrassom. Então, algumas áreas. Porque já estou há muitos anos aqui na lida da nossa profissão. E sou coordenadora e docente de instituição. Então, cuido de pós-graduação, de cursos de especialização pós-técnico, de mama, ressonância, tomo, medicina nuclear, ultrassom. Então, trabalho um pouquinho. E sou autora de alguns livros. Então, o posicionamento em mamografia. Esse livro já é mais antigo. É do ano de 2000. Eu sou autora dos capítulos de mamografia e ressonância magnética dessa enciclopédia. E agora, recentemente, junto com uma colega, a professora Vera, nós lançamos o guia prático de dentometria óssea. E lancei também uma revisão, uma releitura do primeiro livro, agora chamado Manual Prático de Posicionamento em Mamografia. Então, vamos lá. Antes até de começar a falar sobre a... A ressonância das mamas, falar um pouquinho sobre a própria ressonância magnética, né? Já que o nosso público tem muito aluno. Então, para vocês entenderem a ressonância das mamas, entender um pouquinho sobre a ressonância magnética. Então, eu sempre falo que a ressonância magnética foi a grande sacada na nossa área de medicina diagnóstica. Foi a grande sacada. Por quê? O princípio da ressonância magnética é um princípio extremamente antigo. Então, os primeiros artigos sobre, falando alguma coisa sobre o princípio da ressonância magnética, data de 1847, escrito por Faraday. E dali para cá, várias pessoas foram contribuindo para o conceito da ressonância magnética. Então, primeiro de tudo, por que a ressonância magnética? Magnética porque a gente usa um campo magnético de alta intensidade, então, muito mais forte do que o campo magnético da Terra. E por que a gente usa um campo magnético tão forte? Porque a gente precisa alinhar os prótons de hidrogênio para conseguir fazer as imagens. Por que precisa do campo magnético? Quando nós estamos sem estar sujeitos a um campo magnético, os nossos prótons de hidrogênio estão de forma aleatória. Quando a gente se submete a um campo magnético, quando colocamos o nosso paciente num campo magnético, parte dos prótons de hidrogênio dele vão se alinhar no sentido do campo magnético. Quantos prótons? Vai depender da intensidade do campo magnético. E eu vou falar que para a mama a gente precisa de uma certa intensidade, não pode ser com o aparelho para fazer mama. Esse conceito foi lançado primeiramente por Faraday, o alinhamento. Então, Faraday lançou a teoria de que o campo magnético pode interagir com a matéria. Por que a gente usa o próton de hidrogênio e não qualquer outro próton? Porque o próton de hidrogênio tem a maior abundância no organismo. Cerca de 60 e poucos por cento do nosso corpo é formado por hidrogênio e o restante é formado pelo todo o restante. E a gente vai encontrar prótons de hidrogênio agregado em todos os tecidos do corpo. Então, desde o líquor, no músculo, na gordura, em qualquer tecido a gente vai ter próton de hidrogênio. Então, é muito mais fácil de trabalhar com próton que a gente vai encontrar em todos os lugares do nosso corpo. Outro conceito interessante é que quando a gente coloca o próton de hidrogênio submetido a um campo magnético, ele começa a fazer um movimento característico, que é um movimento que a gente chama de precessão. É descrito até nos livros como o movimento do peão quase caindo, por isso que a gente encontra desenhos de peão. Esse conceito foi conceito de bloco, que também foi um outro contribuinte para o conceito da ressonância magnética. Então, a gente precisa de um campo magnético muito intenso. A unidade de medida do campo magnético é Tesla, então um Tesla equivale a mil gauss. Então, nós temos operando comercialmente no mundo equipamentos que vão desde 0,2 Tesla até 3 Tesla. Mais que isso, temos, mas ainda em caráter experimental, não operando em clínicas de radiodiagnóstico. Para as ressonâncias de mama, a gente precisa de pelo menos 1,5 Tesla. Então, o que seria alto campo, que a gente chama? Por que eu não posso trabalhar com mama com um campo inferior a 1,5 Tesla? Porque eu preciso de uma grande quantidade, uma boa quantidade de prótons de hidrogênio alinhados para poder produzir a imagem de mamas que eu preciso com alta definição e com tempos rápidos de execução de sequência de imagem. Nós temos disponíveis no mercado alguns tipos de magnetos. Então, nós temos os campos abertos, que são os baixos campos, que não são indicados para fazer ressonância de mamas. E nós temos os campos fechados, que são os de alto campo. Então, lembra que eu já falei que a gente precisa de 1,5 Tesla ou mais. Então, a gente precisa de um campo fechado para fazer a ressonância de mamas. Outra coisa que a gente precisa para fazer ressonância de mamas é a bobina. Na verdade, para fazer qualquer exame, eu preciso de uma bobina. São o que a gente chama de bobina de RF, bobina de radiofrequência. Então, dependendo do exame que eu for fazer, um joelho, um crânio, uma coluna, um ombro, eu preciso ter a bobina específica para aquela região do corpo. Então, no caso das mamas, nós temos bobina específica para mamas. Então, esse daqui é um modelo já mais antigo de bobina. A paciente fica deitada de bruxos, em decúbito ventral, com as mamas encaixadas aqui nesses dois orifícios. Funciona como se fosse um sutiã. E aqui é um modelo muito mais novo de bobina. Esse modelo aqui, ele permite a gente fazer uma discreta compressão, como se fosse uma mamografia, não tanto quanto, mas como se fosse uma mamografia. E esse modelo aqui me permite fazer, inclusive, biópsia guiada por ressonância magnética. Eu consigo trocar essa placa de acrílico e colocar uma placa vazada, que a gente consegue identificar nas imagens e consegue direcionar o local correto da colocação da agulha para fazer biópsia guiada por imagem e ressonância. Então, aqui a bobina já todinha montada no equipamento. O paciente fica deitado de bruxos, cabeça aqui, mamas aqui, barriga e as pernas acomodadas aqui. Então, para fazer ressonância de mamas, eu preciso ter a bobina específica de mamas. E por que é que eu preciso ter a bobina? Porque, na verdade, durante o exame de ressonância, a gente faz troca de energia com o nosso paciente. Por isso chama ressonância, né? Ressonância significa sintonia, ressoar na mesma sintonia. Conceito de Purcell, que também é um outro contribuinte para o nosso exame de ressonância magnética. Então, eu preciso criar uma sintonia entre o corpo do meu paciente e o meu equipamento de ressonância para que a gente consiga fazer a troca de energia. Como é que eu consigo fazer essa sintonia? Sintonizando a minha bobina, que nada mais é do que o meu antena, na mesma frequência de precessão, lembra a precessão, que está precessionando o meu próton de hidrogênio. Então, se eu sintonizar a minha bobina, então no caso aqui, nossa bobina de mama, se eu sintonizar na mesma frequência dos prótons de hidrogênio, eu vou criar uma sintonia e aí eu vou conseguir interagir com esses prótons de hidrogênio daquela região. Como é que a gente interage com os prótons de hidrogênio? Depois que a gente alinha os prótons de hidrogênio no campo magnético, a gente começa a emitir ondas de radiofrequência. Quem já participou de um exame de ressonância sabe muito bem o que é isso, aquele brilho característico que parece uma toada, uma tocada, cada barulho é um pulso de radiofrequência. Então, é como se eu ouvisse assim, pulso, 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 são os pulsos de radiofrequência. E qual a finalidade dos pulsos de radiofrequência? Interagir com os prótons de hidrogênio. Então, a gente joga essa energia nos prótons de hidrogênio e depois eles devolvem essa energia para a gente. E a grande sacada da ressonância é que prótons de hidrogênio têm tempos de relaxação diferentes de acordo com o tecido onde eles estão agregados. E aí a gente consegue ler o sinal, a resposta de sinal de cada próton de hidrogênio de acordo com o tecido. Então, num certo momento, eu ligo minha bobina para ver a resposta de sinal e aí eu vou ver que eu vou ter prótons com mais sinal, prótons com menos sinal e isso daqui o aparelho vai transformar em tons de cinza, criando a nossa imagem de ressonância magnética. De uma forma muito simplificada, esse é o conceito da ressonância magnética. E aí a gente consegue produzir imagens, imagens muito bonitas, imagens com características próprias, como essa daqui. Então, eu consigo fazer uma imagem que eu vejo líquido escuro, que a gente fala hipossinal, posso fazer imagens que eu vejo líquido claro, que eu chamo hipersinal, então eu posso ter ido em hipossinal, líquido em hipersinal e a gente dá nome para essas imagens. Então, imagem ponderada em T1 é uma imagem que o líquido vai ficar escuro, imagem ponderada em T2, o líquido vai ficar claro em hipersinal. E uma outra coisa que a gente consegue fazer na ressonância magnética e que a gente usa muito nas mamas é a saturação da gordura. O que é a saturação de gordura? Eu consigo apagar o sinal da gordura. Então, veja aqui, a gordura da pele foi totalmente apagada. E por que isso é importante nas mamas? Porque a mama a gente tem um tecido adiposo. Então, a gente tira o tecido adiposo para conseguir enxergar muito bem o tecido glandular. Como? Apagando o sinal da gordura, o que a gente chama de saturação de gordura. Então, a gente consegue fazer isso daqui. Isso daqui é uma ressonância de mamas. Isso daqui é uma imagem ponderada em T1. Lembra T1, líquido escuro. Pós-contraste. Então, a gente vê uma área aqui com realce pós-contraste. Lembrando que o pós-contraste é sempre feito em imagem ponderada em T1. Porque eu quero ver o brilho do contraste, o realce do contraste. Mas aqui foi feita a saturação da gordura. Então, toda essa área cinza escura aqui teria tecido adiposo da mama que foi apagado. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo as mamas, o tecido adiposo que foi totalmente apagado. Vejo o músculo peitoral. Consigo ver parte da região axilária, que é a área cardíaca. Consigo também, na ressonância magnética, fazer a reconstrução dos vasos. Que é a reconstrução MIP, que a gente chama. Qual que é a finalidade do MIP? A finalidade do MIP é que eu consiga enxergar os vasos. Por quê? Isso vai nos ajudar também no diagnóstico das patologias mamárias. Porque a gente sabe que o câncer de mama, por estar num processo de multiplicação celular muito acentuada, ele precisa receber muitos nutrientes. Então, o que o câncer de mama faz? Ele cria uma rede de vascularização para se nutrir. E eu consigo ver isso nas reconstruções. Perdão, gente. Gato aparecendo. Ele consegue... Eu consigo ver esse aumento da vascularização por conta de lesão maligna. Então, aqui eu já vejo uma mama, uma vascularização normal. E aqui eu vejo a mama contralateral, a mama que tem uma lesão, um aumento de vascularização. Então, olha, vasos até mais calibrosos, demonstrando que foi criada uma rede de vascularização para poder nutrir essa lesão. Isso podendo caracterizar uma lesão maligna nessa região. Fora isso, a gente faz sequências de pulso, né? Então, a gente não dá um único pulso, a gente dá vários pulsos. Então, eu posso fazer imagens com características diferentes. Então, eu posso fazer T1, que o líquido fica escuro, T2, que o líquido fica claro. Posso apagar o sinal da gordura. Posso fazer uma sequência que a gente chama de estir, que também apaga o sinal da gordura. E aí, eu consigo criar um protocolo de exames em cima disso. Mas eu já vou falar do protocolo para vocês. Bom, estamos vivendo o outubro rosa, né? Por que essa grande preocupação? Por que a gente tem um mês para falar do câncer de mama? Porque o câncer de mama tem uma incidência muito grande nas mulheres e nos homens também. O câncer de mama nos homens é mais raro, mas os homens também têm que se preocupar. Existem estatísticas que falam que 10% das mulheres terão câncer de mama ao longo da sua vida. Então, 10% das mulheres do mundo terão câncer de mama em algum momento da sua vida. Então, é uma incidência muito grande de câncer de mama. Segundo o Inca, é esperado cerca de 57, 58 mil novos casos a cada ano, sendo que cerca desses 10 mil são fatais. Por que 10 mil fatais? Sendo câncer de mama em si, ele tem uma baixa incidência de morte se descoberto cedo. Então, o câncer de mama... Tem uma taxa de sobrevida de 90% a 95% se descoberto em estágio inicial. O grande problema é que ainda não fazemos o diagnóstico do câncer de mama para todas as mulheres, para a grande população. Não conseguimos fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, esse número de casos fatais. Então, precisamos ter medidas de rastreio do câncer de mama. Lógico que a mamografia é o padrão ouro para o rastreio do câncer de mama, porque ela consegue demonstrar o câncer de mama em estágio inicial, a um baixo custo e sendo acessível à grande população. Mas nós sabemos que o câncer de mama está cada vez acometendo mulheres mais jovens. E a mamografia não é o exame ideal para mulheres jovens. Por quê? Mulher jovem ainda tem muito tecido glandular e é uma mama muito densa, muito difícil de ser penetrada pela mamografia. Então, a gente precisa de outros métodos para ajudar as mulheres jovens. Reforço que a ressonância magnética não pode ser usada como rastreio do câncer de mama, mas ela é muito útil, principalmente em mulheres jovens. Então, o que a gente tem de arsenal de exames de mamas? A gente tem a mamografia analógica, está com os dias contados, mas nós temos a mamografia digital, alta resolução, que consegue enxergar o câncer de mama quando ele ainda está bem pequenininho, quando existe chance de cura. Nós temos ultrassom também de alta definição, que nas mulheres acima de 40 anos é um exame coadjuvante da mamografia, auxilia a mamografia. Nós temos as biópsias não cirúrgicas guiadas por método de imagem, que temos a punção por agulha fina e temos a corbiópsia e a mamotomia, que são retiradas de fragmento, que é indicada para o diagnóstico de mama. E temos a ressonância magnética das mamas. Então, qual é a diferença dos métodos? A mamografia consegue localizar a lesão, consegue demonstrar o aspecto da lesão, é indicado para microcalcificações, porque a gente sabe que um dos primeiros sinais do câncer de mama, quando ele está muito inicial, é microcalcificações agrupadas, calcificações muito pequenininhas. E por conta disso, a mamografia é o exame padrão ouro para o rastreio, para o screening de câncer de mama. Mas ela usa radiação ionizante, por isso que não é indicado para mulheres muito jovens e para mulheres grávidas e causa o desconforto por conta da compressão. Temos o ultrassom, que não usa radiação ionizante, pode ser usado em mulheres jovens, pode ser usado em mulheres grávidas, mas consegue localizar também a lesão, consegue dar o aspecto da lesão, consegue diferenciar líquido de sólido, dizer se é um cisto ou se é um nódulo sólido, muito bem aceito pelas mulheres, mas é um método médico dependente, quer dizer, o médico precisa estar na sala. A ultrassom não consegue demonstrar microcalcificações, então o ultrassom demora um pouco mais para conseguir demonstrar o câncer de mama e por conta disso ele não é indicado para o rastreio do câncer de mama, mas é indicado para mulheres jovens. E temos a ressonância magnética. A ressonância magnética não usa radiação ionizante, então pode ser usado em mulheres jovens, em mulheres grávidas, depois de algum, depois do primeiro trimestre, também pode ser usado tranquilamente, consegue localizar a lesão, consegue dar o aspecto da lesão, diferenciar líquido de sólido, é um método muito bem indicado para estudo da prótese silicone, mas isso é um outro assunto, indicado para aquelas pacientes pós-operatórias, para diferenciar cicatriz de recidiva, indicadas para pacientes jovens de alto risco. O grande problema da ressonância magnética é o alto custo, exame cerca de 10 vezes mais caro do que uma mamografia, não é acessível à grande população, então no SUS, às vezes, uma ressonância de mama pode demorar meses para conseguir agendar. Causa desconforto, porque a paciente fica deitada de bruxos dentro do túnel do exame, e por conta de tudo isso, não dá para ser usado como método de rastreio. Mas a ressonância de mamas consegue avaliar alteritações na mama, é muito indicada para aquelas mamas jovens, densas, com alto risco de câncer de mama, então aquela paciente com histórico familiar muito importante. é usada no pós-operatório tardio para diferenciar recidiva de cicatriz, é usada na evolução pós-quimioterapia, para saber se a quimioterapia está surtindo efeito ou não. É muito boa também para avaliar mamas irradiadas, porque a mama que sofre radioterapia tem o seu aspecto alterado, então a mamografia pode gerar dúvidas e a ressonância magnética consegue diferenciar a alteração de radioterapia e recidiva de tumor, e ela é muito útil para caracterizar lesões ao redor de implantes de silicone. Por quê? É muito difícil, é muito arriscado colocar uma agulha numa lesão que está muito próxima do implante, porque o risco de perfurar o implante é grande. Então a ressonância pode nos ajudar também nessa situação. Bom, quando a gente fala de mamas, não dá para deixar de falar do bi-radis, por quê? O bi-radis é uma forma de catalogar os achados da mama, então tanto na mamografia, quanto no ultrassom, quanto na ressonância magnética, o laudo vai acompanhado do padrão bi-radis. O que é o padrão bi-radis? Então a gente tem a categoria 1, que é totalmente negativo, nada foi encontrado. Categoria 2, que são achados benignos, então um cisto, uma calcificação benigna. O bi-radis 3, provavelmente benignos, mas indica segmento de 6 em 6 meses, porque é aquela lesão que já não dá para cravar o diagnóstico de benigno. Existe 2% de chance de ser maligno no bi-radis 3. Nós temos o bi-radis 4, que se separa em 4A, 4B e 4C. O bi-radis 4 indica biópsia, porque tem de 5 a 95% de chance de ser maligno. Nós temos o bi-radis 5, que é a alta suspeita de malignidade, que também necessita de biópsia. 95% de chance de ser maligno. E nós temos o bi-radis 6, que é aquela mulher que já fez tudo o que tinha que fazer, já tem o diagnóstico da lesão maligna. E muitas vezes ela vem para a ressonância para ver como está, para fazer o acompanhamento do tratamento, para ver se a quimioterapia está surtindo efeito, ver se teve recidiva na mama irradiada. Então, a gente recebe muito paciente bi-radis 6 na ressonância magnética. E o bi-radis 0, que é o estudo incompleto. Quer dizer, a mulher fez o exame e o exame não foi suficiente para esclarecer. Necessita que essa mulher faça mais exames. Então, o médico vai indicar que ela faça um ultrassom, ou que ela faça uma ressonância magnética para esclarecer, ou faça até incidências complementares na mamografia. A ressonância magnética segue as mesmas orientações da mamografia. Então, a gente orienta a agendar do quinto ao décimo dia do ciclo. Por quê? É o momento em que a mama não entrou no processo pré-menstrual, porque a mama no processo pré-menstrual tem uma proliferação do tecido celular, porque a mama se preparando para uma possível gravidez. Então, não é muito bom fazer mamografia e ressonância de mamas no pré-menstrual, porque a mama está inchada. Algumas mulheres fazem cisto nesse período, e cistos que somem depois no pós-menstrual. Então, o ideal para que a gente tenha uma boa interpretação da mama é fazer no pós-menstrual, do quinto ao décimo dia do ciclo. A ressonância sempre correlacionar com os exames anteriores, porque a ressonância magnética é um exame fim, não é um exame começo. Então, a mulher tem que ter passado por outros exames para que a gente consiga fazer uma ressonância magnética mais direcionada. E um questionário semelhante à mamografia. Então, a gente precisa saber a idade, se toma hormônios, se tem intercedente familiar, se fez cirurgia. Tudo que a gente pergunta na mamografia, a gente pergunta para o exame de ressonância de mamas. A paciente fica deitada nessa posição de bruxos, com as mamas encaixadas dentro da bobina, os braços esticados para frente, e aí ela vai ser levada para ficar ali no interior do magneto, porque a região do corpo que está sendo estudada tem que ficar ali no centro do magneto. Então, no caso, as mamas lá no centro. Então, é um exame um pouquinho claustrofóbico, digamos assim, né? Qual que é o protocolo do exame de mama? A gente vai fazer uma imagem sagital. O sagital seria o perfil da mama, então seria mais ou menos o correspondente à incidência médio-lateral oblíqua que a gente faz na mamografia. Isso daqui é um protocolo básico, tá? Por quê? Cada serviço pode ter um protocolo particular seu, então os protocolos mudam de serviço para serviço, de médico para médico, tem protocolos com as suas peculiaridades, mas isso daqui é um protocolo básico. Então, o sagital, que corresponde a uma médio-lateral oblíqua, em T2, lembra T2, o líquido fica claro, então as lesões ficam em evidência, com saturação de gordura. Eu tiro o sinal do tecido adiposo da mama e deixo em evidência o tecido glandular e lesões. Faço um axial estir. Axial, o que é? Corresponde o que seria a crânio caudal da mamografia. Estir, que também é uma sequência que o líquido, a lesão vai ficar em evidência e a gente vai apagar o tecido adiposo da mama. E um axial T2, e um axial T1. T2, líquido escuro, T1, líquido claro. Perdão, inverti. T2, líquido claro, T1, líquido escuro. Então, essas imagens vão demonstrar o aspecto da lesão. E depois, a gente tem mais duas sequências que a gente vai demonstrar a fisiologia da mama, que é a sequência de fusão e a sequência de perfusão. Vou explicar essas sequências para vocês. Primeiro, a sequência de fusão. O que é a sequência de difusão? A sequência de difusão vai me mostrar como está a permeabilidade das moléculas de água entre as células do tecido. Então, eu digo que eu consigo demonstrar a mobilidade das moléculas de água entre as células. Por que isso é interessante? De novo, pensando na lesão maligna. Como é que é a lesão maligna? É aquelas células que estão num processo de multiplicação muito grande, então elas estão muito juntinhas. Eu brinco com as alunas, muito engruvinhadas, né? E aí, a molécula de água vai conseguir caminhar por entre as células? Não, não vai conseguir caminhar por entre as células. Então, a gente fala que nas lesões malignas existe uma restrição da difusão da água entre as moléculas, entre as células do tecido. Já nas lesões benignas, que as células estão mais, estão melhor organizadas, existe uma mobilidade melhor das moléculas de água. E aí, existe uma difusão da água ou das moléculas de água entre as células. E a sequência de difusão consegue demonstrar isso. Então, aqui a gente tem dois casos. Duas pacientes, as duas com prótese de silicone. Então, essa área escura mostra prótese de silicone. Aqui é um T1 pós-contraste com saturação de gordura ou tecido adiposo aqui saturado. Essa paciente tem duas áreas de realce e pós-contraste e pode significar uma lesão. E essa daqui tem uma área de realce e pós-contraste. Então, as duas têm realce e pós-contraste. Ok. Diferença entre as duas, nada até agora. Foi feita a sequência de difusão. Então, na sequência de difusão, essas duas áreas que tiveram realce e pós-contraste aparecem como dois pontos brancos em hipersinal. Ok. Nessa daqui, também, a área que teve realce e pós-contraste aparece com uma área de hipersinal, um ponto branco. Diferença entre as duas, nenhuma. Aí, eu consigo fazer, na sequência de difusão, eu consigo fazer um pós-processamento que chama mapa ADC. O que é o mapa ADC? Aí, sim, ele vai conseguir mostrar a difusão da água. Então, essas duas imagens que ficaram claras na difusão, continuam claras no mapa ADC. E essa daqui, que estava clara na difusão, ficou escura no mapa ADC. O que isso significa? Quando fica claro na difusão e claro no mapa ADC, hipersinal. Hipersinal significa lesões benignas. Por quê? Significa que houve uma boa difusão das moléculas de água entre os tecidos. Já aqui, hipersinal na difusão e hipossinal no mapa ADC caracteriza uma restrição da difusão da água. Então, isso daqui caracteriza uma lesão benigna e isso daqui caracteriza uma lesão maligna da mama. Então, olha como a difusão nos ajuda a caracterizar lesão benigna de maligna. Ok. Temos mais uma outra sequência que também vai nos ajudar muito que é a sequência de perfusão. O que é a sequência de perfusão? É uma sequência. Eu faço em axial, mas tem médico que quer que faça em sagital, aí vai de médico para médico. Mas é uma sequência que é um T1, lembra T1, líquido fica escuro, mas se eu injetar contraste, o contraste vai ficar claro onde tem lesão. É um T1 com saturação de gordura e a gente faz um método dinâmico. O que é um método dinâmico? Eu inicio a aquisição das imagens junto com o início da injeção do contraste. Por quê? A sequência de perfusão, ela vai me mostrar o tempo de chegada do contraste na lesão. E por que isso é interessante? Os estudos demonstram que contraste que chega rápido na lesão caracteriza a lesão maligna. Contraste que chega lento na lesão caracteriza a lesão benigna. Por que isso? Lembra que eu falei lá no começo do aumento da vascularização nas lesões malignas? Como eu tenho aumento de vascularização, o contraste vai chegar primeiro nela. E eu consigo demonstrar isso na sequência de perfusão. A gente faz uma aquisição volumétrica, e por que que é importante perdão, aquisição volumétrica? Porque eu preciso de cortes finos, um milímetro de espessura, e preciso de um tempo de duração de sequência de um minuto até um minuto e vinte. Precisa ter um tempo rápido. Por quê? Chegada rápida do contraste, lesão maligna. Chegada lenta do contraste, lesão benigna. A gente faz uma aquisição pré-contraste, antes de começar a injeção, e depois cinco aquisições pós-contraste, tudo junto, numa mesma série. Por que eu preciso fazer tudo junto? E uma na sequência da outra? Porque depois eu vou colocar no computador, e vou conseguir fazer um gráfico do tempo de chegada do contraste. O volume que a gente vai injetar é de 02 a 03 ml por quilo, mais 20 ml, lógico, para empurrar, a gente chama de flush. O ideal é que se use bomba injetora, que é isso daqui, com duas seringas, uma seringa com contraste, outra seringa com soro fisiológico, numa velocidade de 3 a 5 ml por segundo. Por que bomba injetora? Porque na mão fica difícil a gente conseguir essa velocidade e num ritmo constante. E o que a imagem de perfusão vai me demonstrar? Eu consigo fazer a imagem Waxin. O que é Waxin? Waxin, chegada do contraste, que é o primeiro minuto pós a injeção do gadolino. Consigo fazer o washout, que é a saída do contraste, com 4 ou 5 minutos pós a injeção do gadolino. Consigo fazer a imagem MIP, que é a vascularização, e consigo fazer um gráfico para ver a curva dinâmica da chegada do contraste. Então, a gente vai ter isso daqui, uma imagem colorida. Waxin e Waxout. Waxin, ele vai me mostrar aonde tem uma maior concentração de gadolino, vai ficar com áreas avermelhadas, e onde tem baixa concentração de gadolino, vai ficar com áreas escuras, azuladas. Então, aqui veja que essa mama aqui, no primeiro minuto, não tem nenhum real se pós-contraste. É o que a gente espera para uma mama sem patologias malignas. E o washout é saída, né? Então, não ficou nada de contraste na mama. Então, vermelho é que já saiu tudo. Então, já saiu o contraste. E aqui, o que a gente tem? O MIP. Olha aqui essa mama. Essa mama, ela tem várias lesões. Depois, vocês vão ver a curva de todas essas lesões. Tem várias lesões aqui, mostrando um aumento de vascularização para nutrir essas lesões. E a mama contralateral com uma vascularização normal. Então, o que a perfusão vai me mostrar? A curva, a gente chama de curva 3, que é a característica de lesão maligna, tem o Waxin e o washout rápido. Chegada e saída rápida de contraste. E a curva tipo 1, que caracteriza a lesão benigna, tem o Waxin e o washout lento. Vamos ver isso em imagens. Uma curva tipo 3, maligna. Então, aqui a gente tem uma área, uma lesão já meio especulada. Então, uma lesão que já chama atenção por conta do aspecto. Aqui um T1, pós-contraste, com saturação de gordura, olha a gordura toda apagada. A gente colocou um ROE, que é uma forma de fazer a leitura dessa região. E esse ROE, a gente conseguiu traçar a curva de chegada do contraste. A gente colocou o ROE em uma outra área normal da mama. Então, a gente obteve esse gráfico. Aqui o tempo e aqui a intensidade de sinal. Então, veja que no primeiro minuto, quase que atingiu o pico máximo de intensidade de sinal. Aqui no ROE vermelho, caracterizando uma chegada muito rápida de contraste. E no amarelo, você vê que foi uma chegada lenta e o pico se atingiu com quase cinco minutos. Então, uma chegada lenta de contraste, caracterizando uma lesão maligna. E como é que fica o achim e o achalte dessa lesão? Então, eu vejo uma área esverdeada, amarelada, caracterizando uma chegada rápida de contraste, ali onde a gente viu uma curva rápida de chegada. Aqui uma mama com prótese de silicone. Então, uma área aqui. Então, a gente viu que teve uma curva lenta de chegada. Então, atingiu o pico máximo com quase quatro minutos. Uma chegada lenta, um achim lento. E aqui uma outra paciente com uma cirurgia. Já tinha retirado a mama. Tinha feito uma reconstrução mamária. E ela, de arte seis, estava fazendo um acompanhamento. Então, a gente colocou o rói. Apareceu uma área estranha. A gente colocou o rói. Então, deu um pico com dois minutos, que também caracteriza a chegada rápida de contraste. O achim, a imagem do achim, caracterizando, sim, uma chegada rápida de contraste. E para a nossa tristeza, na mama contralateral, a gente já tinha linfonodos comprometidos também. Que também teve o achim rápido. Então, significando que essa paciente, ela já tem, provavelmente, metástase pelo corpo. Aqui, uma outra imagem. Então, uma imagem bem redondinha, que poderia caracterizar uma lesão benigna. Mas, com a curva, a gente viu que fez uma chegada rápida de contraste. Então, não só o aspecto da lesão, mas o tempo de chegada do contraste é importante. E aqui, aquela mama que eu mostrei no começo, com vários nódulos. Então, veja, a mama direita, é tudo com curva de chegada rápida de contraste. Então, caracterizando um câncer de mama multicêntrico. E na mama esquerda, ela também tem nódulos, mas com chegada lenta de contraste. Então, a mama esquerda, com nódulos benignos. E a mama direita, com nódulos malignos. E aqui, só para terminar, uma mama muito densa. E a ressonância magnética acaba nos ajudando também na mama densa, porque eu consigo enxergar a mama ali dentro. Nesse caso, tinha um cisto de mama. Então, essa bolinha pretinha, imagem ponderada em T1, líquido escuro, um cisto. E no pós-contraste, demonstrou que era somente um cisto mesmo, que teve um realce somente na borda da lesão, caracterizando o cisto de mama. Então, é isso. A minha intenção é demonstrar que a ressonância magnética é um método coadjuvante muito importante na pesquisa do câncer de mama. Ela não trabalha sozinha, então, ela faz parte do conjunto de arsenal de exames que a mama tem para fazer o diagnóstico de malignidade. Então, só ela não consegue fechar o diagnóstico, mas ela acaba sendo muito importante, principalmente nas mulheres jovens com mamas tensas e nas mamas operadas. Então, espero ter ajudado com vocês para entender um pouquinho da ressonância magnética e um pouquinho da ressonância das mamas. Então, me coloco aqui a disposição para as perguntas de vocês. Eu vou voltar aqui e encerrar aqui a parte da tabela. Pronto? Olá! Voltamos! Voltamos! Obrigado pela aula, foi bem esclarecedora, deu para dar uma entender bastante coisa. Aí, a gente se for umas perguntas legais sobre o tema que a gente acha que seria legal. Ok. Então, professora, quais os exames que toda mulher deve realizar para o controle de mamas? Então, a gente tem que pensar na idade da mulher, né? Então, assim, a partir dos 40 anos, a gente recomenda que a mulher faça mamografia. Então, é o padrão ouro das mamas e faça mamografia não só quando ela acha alguma coisa nas mãos. Ela tem que fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. O mastologista recomenda. na mulher a partir dos 40 anos, o ultrassom é o método coadjuvante da mamografia, vai ajudar a mamografia. Nas mulheres abaixo dos 40 anos, aí inverte a situação. Por quê? Nas mulheres jovens com muito tecido glandular, a mamografia acaba não sendo tão eficiente. Vocês viram ali na imagem? Sim. Então, aí, outros métodos. Aí inverte a ordem, né? Então, nas mulheres muito jovens, o ultrassom pode ser exame de escolha ou a ressonância mais médica, caso a paciente tenha um histórico familiar muito importante que leve ela a ter um risco importante. Nós temos outros métodos que ama, que nem a termografia, que não é reconhecido aqui pela Anvisa, não é reconhecido pelo Colégio Europeu, então a termografia não é um bom exame. Temos a cintilografia mamária, mas a cintilografia mamária também é um grande problema, porque usa radiosópolis, né? Então, usa elementos radioativos, também não é acessível à grande população. Então, mulheres a partir de 40 anos mamografia mamária tem se não tem 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 o autismo é só também um ajudante para o autismo. Entendi, professora. Entendi. A gente tem mais uma pergunta que eu acho que é bem padrão de todo mundo. A gente queria saber qual é a diferença entre ultrassom, mamografia e ressonância. Ok, beleza. A mamografia não usa radiação ionizante, então a gente tem um mamógrafo que é um aparelho como se fosse um aparelho de raio X, tem uma ampola de raio X, só que toda a engenharia do mamógrafo é diferente, que é voltado exclusivamente para a mama. Então, é uma radiografia das mamas. A grande vantagem da mamografia é que consegue as mamografias atuais com alto de velocidade consegue diagnosticar lesões muito pequenininhas. E a mamografia, a gente pode até falar da evolução da mamografia, que é a tomossíntese, que é uma forma de fazer mamografia fatiando a mama. Então, eu falo que vai ser o futuro da mamografia vai ser a tomossíntese, que é o que a gente chama de mama 3D. Já o ultrassom, ele usa ondas sonoras, então não usa radiação ionizante, então é um aparelho seguro para mulheres jovens, só que o grande problema do ultrassom é que ele não consegue diagnosticar lesões muito pequenininhas. Então, ele não serve para fazer rastreio do câncer de mama, principalmente nas mulheres a partir dos 40 anos. Mas os dois são métodos relativamente baratos, entre aspas, e relativamente acessível à grande população. a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame muito caro, então uma ressonância de mamas hoje em dia sai em torno de uns dois mil reais. É um exame no SUS que tem fila de espera, na rede particular tem que ter justificativa para fazer ressonância magnética, então não é assim, eu quero fazer ressonância e vou fazer, por ser um exame muito caro. precisa do equipamento de ressonância que é um equipamento muito caro, um equipamento de ressonância bom para conseguir fazer ressonância de mamas, custa em torno de dois milhões de dólares, então requer um investimento muito grande para se fazer, por isso que não dá para a gente espalhar ressonância por todo lugar, né? Mas a ressonância magnética é um método seguro para as mulheres jovens também, é que não dá para a gente ficar rastreando mulher jovem com ressonância magnética devido à dificuldade do acesso, tá? Mas seria um método extremamente bom se não fosse por todas essas limitações. Respondi? Respondeu sim. A gente tem mais uma última pergunta? Essa pergunta aqui é mais focada para quem quer trabalhar na área, quem está interessado mesmo na radiologia e na mamografia, que habilidades que você acha que o técnico ele tem que ter para deixar a mulher mais confortável na hora para realizar esse exame, né? Que querendo ou não é um exame que mexe com a intimidade da mulher, que habilidades, o que ele deve fazer para deixar o paciente melhor, mais tranquilo? legal, boa pergunta, né? Porque, assim, as mulheres que vêm fazer exame das mamas são as mulheres que já estão emocionalmente abaladas. Por quê? O câncer de mama ainda hoje significa a morte para muita das mulheres, para boa parte das mulheres. E quando não significa morte, significa mutilação, porque ou ela perde a mama inteira ou ela perde parte das mamas. Então, as mulheres que vêm fazer exame das mamas são mulheres emocionalmente abaladas, porque elas têm o medo do diagnóstico e o medo de que isso possa causar morte ou mutilação para elas. Então, a gente precisa ter profissionais que tenham a sensibilidade de entender a situação dessa mulher. A mulher que vem fazer exame das mamas não é mais um nome da nossa agenda. É uma mulher que tem medo, que tem angústia, que tem ansiedade e essa ansiedade pode manifestar de várias formas. Então, ela pode ser mais agressiva com a gente, ela pode não ser colaborativa por conta do estado emocional que ela vive. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de perceber que ela está num momento difícil para ela e eu tenho que atendê-la como única. Pelo menos naqueles minutos que ela está com a gente, ela tem que se sentir única. Eu tenho que ter empatia com essa mulher. E empatia eu vou mais além do que se colocar no lugar dela. Eu falo que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o que ela está precisando naquele momento. Tem mulheres que às vezes precisam chorar antes da gente conseguir fazer o exame. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu não posso falar assim, vamos, 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 engole o choro que eu tenho mais uma esperando lá fora. Às vezes a mulher precisa de uma palavra de conforto, ela precisa de um carinho. Então, acima de tudo, eu preciso de profissionais que tenham empatia para lidar com essa mulher. E eu preciso estar disponível para entender o que ela precisa naquele momento para que ela relaxasse e poder contribuir com o exame. Porque o exame, por mais que eu tenha conhecimento técnico, se a mulher não estiver em condições emocionais de fazer o exame, eu não vou conseguir fazer um bom exame. E o exame vai ficar muito mais doloroso para ela. Então, eu preciso sim trabalhar com o emocional dela para que ela relaxe a musculatura. Lembra, eu mostrei o músculo peitoral, a mama fica sustentada no músculo peitoral. Se ela estiver tensa, o músculo peitoral está tenso e vai ser dolorido e você não vai conseguir fazer um bom exame. Então, eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter a empatia. Então, primeiro de tudo, mamografia, trabalhar com mamas de um modo geral, eu falo que assim, ame ou deixe, né? Ou você gosta muito de que você faz, você tem a sensibilidade de trabalhar com essa mulher ou se você trabalha pelo salário no final do mês, vai procurar outra coisa para fazer. Mas não fique nas mamas porque você não vai ser um bom profissional. Segundo, você tem que ter conhecimento, você não pode ser um mero apertador de mamas. Apertador de mama está cheio, e eu falo ainda apertador de teta, né? Apertador de teta está cheio por aí, que vai pondo a mulher no aparelho e vai apertando, vai apertando, não sabe o que está vendo, não sabe o que está fazendo. Então, para trabalhar com mamas, você tem que ter um conhecimento muito grande também para poder tirar o máximo possível daquele método e conseguir entregar para o médico o melhor exame possível para que o médico consiga fazer o diagnóstico. E lembre que nós somos os olhos do radiologista. Então, se eu conseguir fazer um bom exame, se eu conseguir entregar um bom exame para o médico, ele vai conseguir enxergar a patologia. Se eu não conseguir entregar um bom exame para o médico, ele não vai conseguir enxergar a patologia. E a culpa é de quem? Minha, que não conseguir entregar um bom exame. Então, eu preciso de um profissional que tenha a sensibilidade, a empatia, mas que tenha um grande conhecimento técnico. Então, tem que ter um profissional que consiga alinhar essas duas coisas para trabalhar com o emocional da paciente e trabalhar com o equipamento para conseguir entregar um bom exame. Professora, a gente agradece, então, a sua participação conosco. Eu acredito que todo mundo aqui ficou muito feliz em poder ouvir esses momentos que a gente passou aí, deu para poder entender bastante coisa. A gente agradece muito. Também, a gente recebeu vários elogios aqui durante a sua palestra. Os alunos foram chegando e foram participando conosco. Alguns chegaram no meio, outros chegaram um pouquinho, já quando estavam dando a palestra, mas todo mundo vai ter acesso ao conteúdo que nós gravamos nessa palestra e vamos disponibilizar depois para todos os nossos alunos. A gente agradece muito a sua disponibilidade, agradece muito a sua atenção e deseja muito sucesso na sua carreira e obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento e também obrigado pelo trabalho que tem feito aí para as mulheres do nosso país. muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e passando um pouquinho do conhecimento. Então, agradeço muito o convite e muito a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professora. E o pessoal que está participando conosco, às 11 horas, nós temos mais uma palestra também com a professora Carmen e a gente aguarda vocês aqui nessa mesma sala, tá bom? Muito obrigado a todos e um ótimo dia para vocês. Tchau. Tchau. Até mais.